O aprendizado é um caminho muito poderoso, fecha parênteses, que é o como trabalhar a renda. Eu acho que a gente não pode pensar no futuro quando o presente está ruim. Se eu posso, de alguma forma, tentar organizar meu presente, ter um carro mais seguro para minha família, ter uma casa num lugar melhor, uma casa mais espaçosa. Como? Primeiro, eu acho que se a pessoa for pesquisar nas minhas redes sociais, talvez fique com a primeira impressão que eu sou contra a casa própria, porque eu defendo muito o aluguel. Não, eu não sou a favor do aluguel, eu tenho duas casas próprias. Tem uma casa no centro de São Paulo, uma no interior, mas há algumas coisas serem feitas antes de você fazer o que você quer fazer. Então, faça o que você tem que fazer até que você possa fazer o que você quer fazer. O que você tem que fazer? Está no momento da vida, evoluindo. Casou, viram filhos, os filhos estão crescendo, você não está feliz na carreira, está buscando conhecimento para um próximo patamar. Enquanto você quer transformação na vida, o ideal é o aluguel. Nem sempre o mais barato é o aluguel, principalmente na baixa renda, um plano Minha Casa Minha Vida, você financia uma casa em 30 anos, vai pagar menos na prestação do que no aluguel. Mas o aluguel te dá flexibilidade. Uma pessoa que está buscando crescer na carreira, ela não pode buscar emprego naqueles 30 quilômetros em volta da casa dela. O mundo é lugar de emprego. Se eu acho que eu ganho pouco pelo meu trabalho, sim, tem um caminho longo de melhorar esse ganho, que é investir em conhecimento, cursos, pós-graduação. Mas se eu não tenho esse tempo pela frente, se o que eu faço paga pouco, eu posso me perguntar onde que pessoas que fazem o que eu faço ganham mais. Você conhece bem o Brasil. O Brasil está cheio de grandes, não, de pequenas cidades muito prósperas, que só não crescem porque falta mão de obra. Falta pedreiro, falta personal trainer, falta farmacêutico, falta quem cuide de pet. O que falta para essas cidades? Falta serviço. Porque o serviço, as pessoas vão disputar vaga pelo seu trabalho na cidade e não procuram no interior. Então, uma forma de pensar é onde que as pessoas que sabem fazer o que eu sei ganham bem. Isso deve mudar muitas vidas. É o desafio. Outro desafio é, vamos supor que o meu trabalho tem um preço muito uniforme. É meio que tabelado por alguma razão. Onde que pessoas que ganham o que eu ganho vivem melhor do que eu vivo? De novo, a pessoa vai encontrar, se ela ampliar o leque geográfico dela, lugares em que dá talvez para viver por um tempo, educar o seu filho. Talvez uma escola pública. Ter assistência à saúde pública, mas com qualidade, porque é um município pequeno. Aquele em que o médico, muitas vezes, é o prefeito da cidade. Então, você tem qualidades no Brasil que, mesmo que seja por um tempo da sua vida, você consegue acelerar até o processo e fazer um pé de meia. E aí, aos poucos, você vai criando as condições de ter a sua casa própria. Aí sim, como ter a casa própria? Bom, se hoje, segundo estatística do próprio IBGE, as pessoas compram a casa própria por volta dos 30 a 31 anos de idade, se eu me der 7, 8 anos a mais para esse projeto acontecer, são 7, 8 anos a mais de fundo de garantia acumulado. A entrada que eu posso dar na casa é muito maior. A entrada não precisa ser no financiamento. Eu posso começar a pagar uma cota de consórcio, o meu fundo de garantia ser usado para amortizar, eu dou um lance, sou contemplado mais rápido. Se eu, por exemplo, entendo de construção, entendo de casa, eu posso comprar um terreno e construir minha casa. Se eu entendo mesmo, eu posso frequentar um leilão e comprar casas mais baratas. Mas eu não tenho dinheiro para o leilão. Então, talvez, se você é objetivo a comprar no leilão, vale a pena você entrar num consórcio. Então, quando a gente começa a ver os diversos mecanismos que existem, nós vamos ver que não é que o consórcio é pior ou melhor que o financiamento, o financiamento é mais caro ou mais barato. Não, na verdade, se eu não tenho estratégia, tudo acaba ficando caro, porque a pessoa vai pagar um consórcio ao mesmo tempo que paga um aluguel. Foi contemplado, que surpresa, agora vou procurar uma casa. Não é a casa, é uma casa. A pessoa compra o consórcio para depois ter uma casa. Não, eu prefiro que a pessoa tenha a casa, talvez pagando com um consórcio. Faz muita diferença, né? Quando você encontra uma casa adequada, no lugar adequado, espaço adequado, luz adequada. Então, tem muita gente que está se casando e porque quem casa quer casa, mergulha no financiamento. 30 anos de dívida. Não é bom. Tem muita gente que ouve a recomendação de que consórcio é investimento, compra o consórcio, quando é contemplado vai procurar uma casa mal pensada. Também não é bom. Tem muita gente que vai para o mercado de leilões sem estudar, compra uma casa barata, cheia de abacaxi, cheia de problemas. Então, o que está faltando? Está faltando aquilo que eu falei no comecinho, no primeiro, parar e pensar. Monta uma estratégia. Usa as ferramentas a seu favor. O mercado brasileiro está farto de soluções e, geralmente, o erro que a maioria das famílias comete é de dar um passo antes da hora. Comprar a casa própria alguns meses ou anos antes do que deveria. Comprar o seu carro, talvez o carro que... Puxa, estou comprando o carro... Quando a pessoa sente que é a hora? Diz, não, agora é a hora. Sabe quando que é a hora, beleza. Na verdade, todos os planos têm que começar uma conversa do que faz a família feliz. Acho que todo planejamento tem que partir da independência financeira. Vamos lembrar que, principalmente, quem ganha pouco já tem uma boa parte da renda futura garantida pelo INSS. Tem que complementar alguma coisa com a previdência privada e se alguma coisa não é um grande sacrifício. Estamos falando de algumas dezenas de reais por mês que a pessoa investe para garantir uma renda futura, uma conta fácil de fazer. Apenas chama atenção para cuidado na pesquisa do produto, porque escolher um produto um pouco ruim em 10, 20 anos, a diferença é muito grande. Mas, investiu para a previdência. A questão é, com o dinheiro que se ganha, uma vez que você está com uma condição de vida buscando um equilíbrio, buscando ter mais conforto, você só não pode desfazer esse projeto de longo prazo. Vai pagar um consórcio? Vai financiar uma casa? Não pode inviabilizar a previdência privada, não pode inviabilizar a escola dos seus filhos. Seu filho não estuda em uma boa escola, tem que ter poupança para a faculdade privada dele. Então, a gente coloca vários projetos para acontecer e quando a gente coloca vários projetos para acontecer, a gente vê que o dinheiro que sobra inviabiliza aquela moradia que nós gostaríamos de ter. Então, qual é a proposta do planejamento? A gente começa a planejar pelos sonhos a concretizar. Vamos pegar um caso bem simples. Imagina que a família ganha 3 mil reais por mês. Essa família tem que, no mínimo, destinar uns 400, 500 reais para projetos futuros, ligados à educação, à independência financeira, alguma viagem, família. Então, dos 3 mil que era pouco, já sobrou 2.500. Eu tiraria dos 2.500 ainda uns 300, 400 reais para a qualidade de vida. Esse é um desafio, porque a qualidade de vida é uma coisa para cada pessoa. É verdade. Eu posso gostar do esporte, o outro gosta de dança, um tem que ver a família de vez em quando, o outro quer dar 10% a Deus, o outro quer doar para uma causa humanitária. E aí, o que torna cada uma pessoa íntegra é uma coisa muito diferente. Então, discutir qualidade de vida é algo, uma conversa consigo mesmo. Não é do planejador dizer o que a pessoa tem. Mas eu preciso ter uma verba para a pessoa cumprir um papel com ela mesma. E o que sobra sempre vai ser um valor menor do que ela gostaria. Então, ela já achava que era pouco. O que sobrou é menos ainda. Aqui tem que ter muita criatividade. E aqui eu tenho que tomar cuidado para falar, porque eles vão falar, mas o que você está falando é coisa de rico, não sei o que. Mas o que é criatividade? Vamos lá. Na minha cidade, por exemplo, não dá para viver com menos de 4 mil por mês, eu só tenho dois. Uma opção é dividir moradia. Ah, mas como dividir moradia com duas famílias com filhos? Às vezes, uma casinha que tem um puxadinho no fundo. No exterior, você vê que as pessoas compram casas de dois andares, tem em cima, tem embaixo. Curiosamente, o brasileiro, quando sente que não está vivendo bem, quando ele sente que a vida não está gerando as recompensas que ele quer, quando ele decide abandonar tudo e vai morar no outro país, ele adota hábitos que são financeiramente mais equilibrados que funcionariam muito bem no seu país. Por exemplo, eu raras vezes, eu atendo muitos brasileiros que moram no exterior, eu raras vezes vi um brasileiro chegando ao exterior comprando um carro novo. Eles compram um carro com 20, 25, às vezes 30 anos de uso. Às vezes, dividem o carro com o vizinho. Por quê? Porque esse carro custou 400 dólares, é pouquinho, é o carro que dá para pagar. O brasileiro mora no exterior e vai alugar o porão de uma casa num lugar bacana, mas é o porão. Porque ninguém na sociedade está cobrando, nossa, mas por que você se sujeitou a isso? Nossa, mas por que fazer bico, dirigir por aplicativo? Mas quem disse que dirigir por aplicativo é indigno? Quem disse que ser garçom é um trabalho, é um subemprego? É um emprego. Se eu estou ganhando pouco, eu vou ter uma segunda atividade. Está no corre, está fazendo. Eu vou fazer entregas. Eu vou complementar a renda com aquilo que eu sei fazer. Então, as pessoas adotam hábitos fora do Brasil que deveriam adotar no Brasil. Mas aqui a sociedade pressiona, imagina. Aí tem medo da opinião do outro. A opinião do outro conta muito. E lá fora as pessoas acabam prosperando. Porque, ah, a vida é melhor? Não, é difícil ser estrangeiro em outro país. Mas lá você não dá tanta opinião, não dá tanta atenção à opinião alheia. E aí você vai ter escolhas mais autênticas. No Brasil, a gente está ouvindo demais a opinião dos outros. O jovem coitado começa a trabalhar, tem condições de pagar um estudo, não vai pagar o estudo porque ele quer comprar um tênis. Porque ele quer provar para a sociedade que ele deu certo. Não tem que provar nada para a sociedade. Você tem que provar para você que você está no caminho certo. E construir o seu caminho para avimentar a sua estratégia. Não receber tapinha nas costas do outro que fala Uhul, bacana seu tênis. Mas ele é até um tênis pirata. Está criando uma série de problemas para a sociedade, mas ele está ostentando porque ele quer o tapinha nas costas. Para com o tapinha nas costas. Vamos construir um caminho mais sensato, coerente, de acordo com o que nós precisamos fazer. Mais cedo que a pessoa imagina, ela vai estar fazendo o que ela quer fazer. Isso é muito forte porque tudo que você tem trazido para a gente é um olhar. É um olhar amplo. Onde eu consigo perceber que independente da minha situação, se hoje eu tenho uma situação que eu ganho 3 mil, 10 mil, independente, se eu tiver um olhar e uma visão estratégica do que é o meu presente, eu consigo fazer um futuro. Então, eu não preciso estar pegado à cidade que eu moro. Eu não preciso estar pegado hoje às coisas que eu vivo. Eu posso mudar. E às vezes as pessoas, elas não acreditam que podem mudar. Elas dizem não, mas elas nem têm a possibilidade de pensar sobre isso. Elas têm medo também. É o desconhecimento. O medo é bom. O medo é uma defesa natural que a gente tem contra aquilo que a gente não conhece. Sim, até o carro, quando a gente pota o cinto é para nos proteger. O medo não se vence com coragem. Você não tem que ser irresponsável e mergulhar. O medo se vence com conhecimento. Quanto mais informação você tem sobre a nova realidade, mais tranquilidade você terá. Para dar os novos passos. Exatamente. E tudo isso que você está trazendo traz muita clareza. Porque eu tenho certeza que está trazendo essas novas ideias de que posso mudar, posso fazer diferente, posso ter um conhecimento X, Y, Z, que vai me levar para outro lugar. Perguntas estratégicas que você fez de Sócrates mesmo. Quem que ganha mais do que eu fazendo o que eu faço? Então, são coisas simples, mas que têm um resultado tremendo. Mas a pessoa precisa parar, que nem você falou, às vezes parar um dia entra lá no super rico, já faz esse planejamento, já tem essa clareza para que a pessoa perceba que tem jeito. Porque quando a pessoa entra nesse sentimento de frustração, ela acredita que ela está fadada daquilo para a vida inteira. A frustração tem a ver com o ambiente ruim. Gera frequência. Quem vive num grande centro, que às vezes perdeu o controle, não há serviço público adequado, não há segurança, e a pessoa começa a ver só ambiente ruim, ela tem a sensação de que tudo está ruim. Eu sou muito otimista em relação ao nosso país, porque eu viajo muito para o interior e o que eu mais vejo no Brasil são pessoas que são cada vez mais orgulhosas da vocação da sua terra. O centro-oeste brasileiro era um nada há 30 anos atrás. Hoje, talvez seja, tem a mesma qualidade e estilo de vida que uma suíça tem. As pessoas não querem sair de lá porque tudo acontece lá. Ainda tem muito para melhorar em termos de lazer, qualidade de vida, infraestrutura, mas, enfim, há muita riqueza nessa região. E a gente vê que as pessoas que não dão tanta atenção para aquela mídia sensacionalista também não percebem tantos problemas quanto aqueles que simplesmente estão atônitos, ligados num noticiário que é para ter manchete e, de repente, acabam tendo uma visão da vida que parece que nada funciona, porque todas as notícias são ruins. Então, quem não vê notícia é mais otimista. Quem está numa vida mais interiorana é mais otimista. E essa vida interiorana fala, poxa, está faltando gente, está faltando empregado. Tem emprego para caramba. Onde estão os empregados? Os empregados estão procurando emprego no mesmo lugar, numa grande cidade que se favelizou porque tem gente demais disputando as poucas oportunidades e o custo de vida fica alto, a renda cada vez menor, enquanto que o nosso país permite ter um estilo de vida interessante. A maioria dos países não permite isso. se você nasceu num país pequeno, você não tem como ir para o interior e mudar de vida. No Brasil, você tem como explorar essa riqueza natural do nosso país, estabilidade climática. O pessoal reclama do calor, do frio, do vento, mas o que nós temos é uma estabilidade climática incrível comparada com os países do mundo e uma condição de produzir muito interessante. Tem muita gente desempregada? Tem, mas a gente discute no mercado opinião e outros grupos de empresários que o que mais falta é gente qualificada para preencher as vagas de emprego. Tem muito trabalho, muita atividade que não cresce por falta de qualificação. Então, falta trabalhador, falta emprego, nenhuma coisa nem outra. O que falta no Brasil? Qualificação para unir esses dois. E essa vontade de saber que não se começa grande, de você precisar plantar para depois escolher, saber que um grande prédio vai precisar de uma grande fundação e às vezes a pessoa ela quer ter um resultado do que ela está vendo ali na internet, porque hoje com a internet conta-se muita mentira, tem muita ilusão e as pessoas às vezes acreditam nessa ilusão e dizem não, é de uma hora para a outra que eu vou ficar rico. E não, a gente sabe que tudo é uma plantação, pode até acontecer, mas o natural, assim como a natureza, é ir crescendo aos poucos, é ir construindo. Até foi muito bonito antes da gente entrar, o Gustavo estava até dizendo que graças a Deus eles estão crescendo muito na super rico. Eu falei que bom, ele não, mas eu estou com o pé no chão. Então, isso é um olhar maduro, porque as pessoas elas querem já ter, o que acontece? Isso é muito interessante, porque se você pegar uma planta que pode, por exemplo, crescer às vezes 10 metros, 20 metros, mas se você colocar ela numa jarra, no jarro pequeno, ela não vai crescer isso. Exato. E se eu colocar o fruto naquele galho, o que acontece com aquele galho? Ele vai exatamente ser derrubado, ele não vai dar sustentação. E isso é sabedoria, o que você falou. Então, o que eu sinto que as pessoas precisam trazer para a consciência é entender que existe um tempo para tudo nessa vida. E aí, eu queria trazer exatamente essa pessoa agora de 30 anos, de 30, 40 anos, que ainda não conseguiu, principalmente a mulher, eu tenho um público muito grande de mulher, ela não conseguiu ainda prosperar, ela deseja prosperar, ela está com 30 anos, 35, dá para prosperar? Como fazer? A gente sabe que quanto mais velho vai ficando, 50, 60, óbvio que o mercado pede muitas das vezes por uma pessoa mais jovem, com mais energia, mas qual o conselho que podemos dar? O que pode ser feito? O primeiro ponto, Andres, é que para nós, planejadores, até os 45, 50 anos, a pessoa é jovem. Que bom, estou 44. Jovem porque há muito o que ser feito, há muitas estratégias para alcançar objetivos. Depois dos 50, 60, como diminui a aptidão, a vontade da pessoa fazer grandes sacrifícios profissionais, ela quer um pouco mais de estabilidade na vida, eu fico um pouco mais limitado em termos do que pode ser feito para alcançar objetivos, mas nós conseguimos, tenho clientes até de 90 anos, então o planejamento funciona para todo mundo. Quanto mais cedo, melhor. Se eu conseguir oferecer toda a orientação financeira possível para um universitário, é como começar uma obra de arte em uma tela em branco. Eu vou fazer uma obra impecável, com o melhor da minha arte. Quanto mais tempo a pessoa viveu, eu vou dedicar mais tempo do meu trabalho para convencer a pessoa a desfazer alguns erros, a corrigir algumas rotas. Então, a pessoa de 60 anos, habituada a morar num imóvel incompatível por 40 anos, ela vai ter muita resistência para sair desse imóvel. Se ela está habituada a alguns itens de conforto que não podem ser mantidos no futuro, ela vai se lamentar demais de perder algum desses itens. Quanto mais idade, pior, por volta dos 30, 40, a pessoa, vamos até os 45, a idade que você está chegando aí, é uma idade que se a gente falar, puxa, vamos dar um outro rumo para a carreira, legal, dá para pensar, como é que você dá outro rumo na carreira? Eu vou tirar um sabático, eu vou fazer um curso, eu vou buscar nossos caminhos, você tem disposição para isso? E eu posso te convidar a uma revisão no seu estilo de vida. Sua vida vinha crescendo num certo ritmo e eu quero te propor um período em que você vai fazer uma higienização financeira. Talvez, hábitos minimalistas, vai ter uma vida super, pensa na mais enxuta possível por alguns meses, entre uma transição de um imóvel para o outro, você vai fazer uma experiência de morar num flat, de morar num estilo de vida diferente, talvez até num local diferente, pode ser praia, pode ser na beira da represa, mas uma experiência que fosse uma combinação, uma cara de sabático com férias, com transição, tem que ficar marcado, um período legal da vida, mais que se pode... Isso é legal, hein, gente? Anota aí, gostei. A próxima fase da vida, ela vai ser redesenhada diferente da fase atual. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico bem completo de como você vive, eu vou fazer também uma lapidação, eu vou modelar o que seria a sua vida ideal. Qual a diferença entre a situação atual e a ideal? A ideal é o começo, as contas, pela construção dos sonhos. Andresa, o que você quer da sua vida? Você quer a independência financeira, você quer fazer, quer comemorar de forma memorável seus 50 anos, os 25, 50 anos de casamento, celebrações dos filhos, formaturas, uma segunda propriedade de campo, de lazer, me fala de todos os seus sonhos. Então, eu vou elencar esses sonhos e vou montar projetos para comprá-los com uma combinação de dinheiro e criatividade, dinheiro e negociação. Eu não ponho só dinheiro para comprar as coisas. Se eu for habilidoso, fizer conexões, permutas, antecipações, eu consigo resultados muito interessantes também. Depois dos sonhos, vamos analisar o quanto você precisa gastar com qualidade de vida. Passeios, cuidados pessoais, cursos avulsos. Avulsos são aqueles cursos que não tem a ver com o seu trabalho. Você quer aprender sobre culinária, você quer aprender sobre uma arte, você quer aprender sobre, enfim... Violão, tocar. Qualquer coisa. Então, cursos avulsos que vão desenvolver um outro lado do seu cérebro. Isso tende a te motivar mais. Você canta, então você deve saber o quanto que o lado artístico ajuda demais no trabalho empresarial e vice-versa. A organização empresarial te dá disciplina para o mundo artístico. Então, a qualidade de vida é o elemento que vai garantir a disciplina para os projetos de longo prazo. E nós vamos desenhar um estilo de vida mais barato, não necessariamente pior. Eu posso ter uma casa mais compacta, porém mais tecnológica. Eu posso ter uma casa mais barata, porém maior, interiorana. Eu posso abrir mão de um carro porque agora você vai morar colada no trabalho. Eu posso te pôr longe do trabalho com um carro sensacional para te levar para o trabalho. Então, a gente vai desenhar um estilo de vida diferente do que você tem hoje e vai ter uma etapa de transição entre a vida atual e a vida ideal.